A Universidade do Maine, nos Estados Unidos, acabou de estabelecer três recordes mundiais de uma só vez. Usando a maior impressora 3D de polímero do mundo, uma equipe de engenheiros da universidade construiu o maior barco impresso em 3D. O feito foi realizado em três dias e foi todo registrado em vídeo. Os recordes registrados e validados por oficiais do Guinness World Records se devem ao fato do uso da maior impressora 3D do mundo, o maior barco já produzido por uma impressora 3D e um pelo maior objeto sólido impresso por uma impressora desse tipo. O barco que recebeu o nome de 3D Regal possui o comprimento de 7,6 metros e pesa pouco mais de duas toneladas. A Universidade do Maine diz que o 3D Regal não é o maior objeto que pode ser impresso pelo equipamento. A equipe já possui diversas ideias de objetos que deverão ser impressos em breve. Entre os próximos projetos está uma parceria com o Exército dos Estados Unidos para desenvolver sistemas de abrigo para soldados, que podem ser montados rapidamente. Rapidamente. HostGator. Seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br